fazer tudo o que havia planejado. E isso são muito raros os espíritos nessa condição. Então, para que nós possamos chegar do outro lado da vida, com o título de completista, com o título de que nós vimos aqui, tínhamos uma tasca, tínhamos um trabalho a fazer, e nós o cumprimos. Nós andamos toda aquela estrada, não nos sentamos no meio da estrada, e não vamos, agora eu não quero fazer isso. Vamos aproveitar todas as oportunidades que a estrada nos oferece. Nós podemos olhar para a paisagem, nós podemos ver as estradas, nós podemos meditar. Tanta coisa bonita, vai depender como nós olhamos para a estrada. Eu posso achar que as pedras, que a estrada é cheia de curvas, é cheia disto, é cheia daquilo, mas eu posso olhar para a estrada de uma maneira completamente diferente. Nós hoje estamos vendo muitas estradas diferentes. E qual é a estrada que eu quero percorrer? Porque a estrada eu também a construo. Porque eu estou passando por ela. Então, eu posso andar pela estrada, e posso jogar lixo no chão, por exemplo. Mas eu posso andar pela estrada e plantar flores no meio da estrada, no lado da estrada, para que o caminhando que vem atrás possa se beneficiar com aquelas flores que eu plantei. Mas o que é que eu escolho plantar nessa minha caminhada? Eu escolho a maledicência? Eu escolho a negatividade? Eu escolho... E por aí vai? Ou eu escolho plantar o bem? Eu escolho a benevolência? Eu vejo alguém caído na estrada? Eu sou um bom samaritano? Ou sou um mau samaritano? Eu recolho aquela pessoa que está no chão? Ou eu o tão ignoro que ela não está? Todos nós somos irmãos. E se fôssemos nós que tivéssemos caídos na estrada? Nós gostaríamos que alguém passasse e nos ignorasse? Ou gostaria que alguém nos desse a mão? Nós temos sempre que nos pôr no lugar dos outros. Como gostaria eu que os outros me tratassem? Assim eu devo tratar os outros. Não devemos ter uma medida para com os outros e uma medida para conosco. Não funciona assim. Jesus já veio nos dizer a lei de ouro. Passei ao outro, gostaria que o outro vos quisesse a você. Então e nós estamos caminhando nessa estrada. E nós vamos encontrar muitas florestas. E nesses florestas nós vamos encontrar muita gente. Vamos encontrar animais. Vamos encontrar um monte de coisas. E aí? Quais são as minhas experiências nessa floresta? Eu vou atravessar a floresta com medo. Porque vem algum animal feroz e vai me matar. Eu vou atravessar essa floresta pensando o que é que eu posso fazer no bom. Já que eu estou nessa floresta. Quais são as minhas experiências? Porque é a nossa vida. Essa caminhada é a nossa vida. É essa existência. Nós precisamos tomar consciência dela. E não simplesmente dizer eu estou caminhando por caminhar. Por que eu tenho que caminhar? Em Portugal a gente fala que a Maria vai com as outras. Não sei se no Brasil é outro nome. Então nós não podemos estar nessa estrada como Maria vai com as outras. Nós precisamos pagar a responsabilidade. Porque os nossos pés estão calejando. E no final dessa reencarnação eu vou olhar para trás e qual foi o somatório. O que é que eu aprendi dentro dessa floresta? O que é que eu deixei para trás? O que é que eu semeei? Porque aquilo que você semeia é livre. Você pode semear o que você quiser. Mas você só vai. A colher é obrigatória. Porque você não pode semear a cor e colher rosa. Não funciona assim. Assim também está nas nossas vidas. Então eu vou semear discórdia. E eu quero comer paz. Não existe. Eu vou deitar no lixo no chão. E quero que a cidade seja limpa. Um pouco. Nós vamos sempre comer aquilo que nós plantamos. Então Jesus nos convida. Jesus nos convida para que a gente ande reto. Na linha reta. Na linha que leva ao alto. Na linha que leva ao pai. E nos convida não só mais uma vez. Ele ficou 33 anos conosco. Nos mostrando como nós devemos caminhar nessa estrada. Como nós devemos fazer. E isso ainda não nos toca o coração. Isso ainda nós olhamos e vimos como uma história. Do Walt Disney. Que está tão longe da nossa realidade. Que nós ainda não conseguimos seguir. Mas não. É real. É assim que nós temos que agir. Nós temos que aprender. Aprender e logo. Ontem já era tarde. Então como é que eu vou fazer isso? Eu sou uma pessoa com muitos defeitos. Com muitos problemas. Como é que eu vou fazer isso? Estou muito longe. Mas nós temos que começar em algum lugar. A evolução não dá saltos. Não é que agora a gente é muito um perfeito. E amanhã a gente já vira anjo. Porque houve uma palestra interessante. Não. Não é assim. Nós temos que ter o nosso passo. E esse passo só é o nosso. Nós cada um tem o seu passo. Um caminha mais rápido. Outro caminha mais lentamente. Nós temos que respeitar o nosso passo. Mas, no entanto, temos que ter o objetivo de cada vez caminhar mais rápido. Porque nós temos uma meta. E essa meta tem que ser atingida. E não ficamos nós que nem a fábula do coelho e da... E de quem? A lebre e... A tartaruga. E a tartaruga. Nós estejamos nós que nem lebre. Correndo, correndo. E depois nos deixamos a dormir e a tartaruga nos passa. Ou então vamos como tartaruga e nunca demora para chegar. Nós temos que ter o meio termo. Nenhuma coisa nem outra. Mas, o que a gente faz é que seja algo seguro. Que seja alguma coisa que a gente, no final dessa reencarnação, no final da floresta, nós possamos olhar para trás, em cima daquele topo daquela montanha, e dizer... Foi difícil, mas eu consegui. É como todas as coisas nas nossas vidas. Às vezes nós passamos por certas dificuldades. Quando estamos passando pela dificuldade, a gente acha muito ruim. Nossa, mas isso é péssimo. Eu quero logo sair dessa situação. Mas quando acaba aquela dificuldade, que a pessoa olha para trás e diz... Nossa, quanto eu aprendi com aquela situação. Se eu não tivesse vivido aquela situação, eu não teria passado por isso. Tantas pessoas, hoje em dia, dizem que passam por aquela experiência quase morta, e que eram ateus, e que não acreditavam na reencarnação, não acreditavam, não acreditavam aquilo. E depois as pessoas dizem... Ainda bem que eu passei por essa experiência. Porque depois de eu ter passado por essa experiência, eu mudei toda a minha vida. Se eu não tivesse, eu continuaria andando, ficando ali no minha, não. Então, às vezes, nós precisamos acordar. Precisamos ver que não estamos aqui de férias. Estamos aqui para trabalhar. Estamos aqui para amar acima de tudo. E isso não é uma coisa que nós tivemos esperado para fazer amanhã. É uma coisa que nós tivemos para fazer hoje. Que Jesus seja a vela daquele barco. E que o amor seja aquele amor, seja aquele vento que nos leve para chegarmos a Porto Seguro. Porque nós, muitas vezes, estamos perdidos no mar, das loucuras, das desilusões, das paixões. E estamos por aí perdidos. Nós precisamos tomar a régua do nosso barco. Nós precisamos tomar o controle da nossa vida. e não esperar que os outros façam isso por nós. Porque não são os outros que vão fazer isso por nós. Somos nós mesmos. Por isso, nós somos espíritos e somos indivíduos. Somos individuais. Às vezes, nós culpamos os outros por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas não podemos continuar nos enganando. Isso é uma ilusão. Responsabilizar os outros por as minhas próprias respostas. Então, nós viemos aqui, viemos aqui para ouvir os estudos, viemos aqui para aprender, mas nós temos que primeiro aprender sobre nós mesmos. O que nós somos? Onde nós estamos nessa estrada? Onde nós estamos nessa floresta? Estamos perdidos? Estamos conscientes que vamos chegar no fim dessa estrada? Ou estamos ainda perdidos? Precisamos nos perguntar nessas coisas? Como já foi falado aqui, Sócrates nos disse que uma vida sem ser, e sem termos uma vida sem examinarmos essa própria vida, ela não é digna de ser vivida. Então, nós precisamos parar para pensar. E nós precisamos agir. Porque, às vezes, nós ficamos muito na gloria. Eu sei que ser bom é bom. Ou outro é bom. Eu ainda não conseguia. Ainda não conseguia. Mas tem que ter um esforço pessoal. Nós temos que começar a caminhada. E essa caminhada começa com o primeiro passo. E com o segundo. E assim nós vamos. Então, que nós possamos entrar dentro de nós mesmos. E nos examinar. E querer caminhar, mas querer caminhar com amor. E querer caminhar que no final da nossa jornada não fizemos a nossa parte. Nós completamos aquilo que viemos fazer aqui. Então, eu vos deixo essas estradas. Como vocês veem, elas são todas diferentes. Vocês escolham uma para vocês. E caminhem naqueles momentos que estamos em situações que é difícil, que não vimos, que não conseguimos ver o final da estrada. Porque o final da estrada nós não conseguimos ver ainda. Estamos tão longe, estamos mais perto do início do que do fim. Então, nós vamos ter sempre a estrada, ela vai se desenrolando. Porque quando você começa uma viagem, mesmo que seja de carro, você não sabe, você vai começar a ir um ano no outro. Até chegar em Piccadillo, você não sabe o que é que é Piccadillo, o que é que vai aparecer na estrada. Você vai vendo a paisagem, pensando que você vai caminhando nessa estrada. Então, um passo de cada vez. Mas, viva o passo. Vivem aquela experiência. Não façam só de contas. Precisamos vivenciar, precisamos viver. Então, deixo-vos agora com o Evangelho e lembrar que a estrada somos nós, só nós que vamos caminhar. Mais ninguém pode caminhar nessa estrada por nós. Isso aqui.